Essas são as marcas deixadas pelo assaltante. A vítima, que preferiu não se identificar, estava andando em uma via pública com a amiga, quando o suspeito tentou puxar o seu aparelho celular. O mediante foi bastante violento, inclusive dando um soco no seio da vítima, que de imediato largou o aparelho ao cair no chão. Nós estávamos andando na praça, eu e minhas duas amigas, e nós íamos em frente ao bar da Praça Nova, nós íamos andando, aí o menino passou, passou por ela e duas, por minhas duas amigas, aí ele parou perto de mim, aí ele puxou o celular, eu segurei o celular na mão, segurei com força, aí ele amassou um soco no meu peito, aí eu não conseguia aguentar o celular, aí ele correu. Aí depois o menino, na hora que ele correu, o menino que estava do lado de mim, deu um chute na perna dele, ele caiu no chão, mas ele conseguiu levantar e pegou o celular e correu, aí eu corri atrás dele, aí eu saí gritando com as meninas, que era assalto, aí a população correu atrás dele, um caso diante de morte. Ele te agrediu também, não foi? Me agrediu, ele me deu um soco no peito, aí eu caí também, que ele me empurrou, aí eu caí no chão e beste meu braço. A Polícia Militar foi acionada e conseguiu lograr êxito na detenção do suspeito. Para esse tenente da Polícia Militar, a ajuda da população é fundamental para as ações serem bem efetuadas. Por volta das 20 horas e 40 minutos, a guarnição de serviço recebeu informações de que havia acabado de acontecer um assalto ali na Praça da Bandeira. De imediato, nós deslocamos até o local informado, onde populares estariam linchando o acusado. Chegando lá, nós constatamos a veracidade dos fatos, fizemos a detenção do acusado, conduzimos ele, o acusado, a vítima e testemunhas para a delegacia para os procedimentos cabíveis, juntamente com o produto do roubo, que foi um aparelho celular. Lembrando que o acusado, ele é de menor, e a vítima também sofreu algumas lesões. Exatamente. O menor, no caso, cometeu um ato infracional e vai estar à disposição aí para também responder pelos seus atos. Apesar de ser menor, ele também deve obedecer a legislação que todos aqui obedecem.